Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Pluto Crisis aqui no canal do The Machine, é um prazer ter vocês comigo, e galera, antes de mais nada eu quero agradecer vocês pela participação ativa aí nos comentários do canal, isso aqui tem me dado um gás a mais para gravar essa série aqui, além de que o jogo é maravilhoso né galera, vamos ser sinceros, o jogo é muito bom, eu tava dando uma olhada aqui galera, e nesse momento eu não vejo a gente com muito espaço, pra comprar essa moeda aqui, na verdade a gente tem que terminar o turno tá, a gente vai ter que terminar o turno aqui, não tem muito que a gente possa fazer, eu tenho 24 mil, não tenho exatamente oferta, alguma coisa assim, vamos finalizar o turno, o que vocês estão querendo, gostar o Eduardo, compre o CEO, que é esse CEO aqui, não, 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 não quero, não quero esse CEO, perfeito, ainda bem que eu votei, porque se eu não tivesse votado, o CEO tinha mudado, o CEO tinha mudado, perfeito, galera, só pra lembrar, só pra vocês se lembrarem né, nós estamos com 13% de market share, de ações aqui, da Polestar World Web, que por enquanto tá dando 36% de profit, tá, tá dando lucro, bastante lucro, e ela aumentou os dividendos pra 100 de novo, a gente vai ganhar muito dinheiro aqui, por enquanto, tá, vamos continuar ganhando dinheiro, porque esse é o nosso objetivo, né, vamos passar aqui o turno, e vamos participar daquele leilão lá, né, vamos utilizando os mesmos esquemas aqui, as mesmas estratégias por enquanto, até que a gente consiga uma boa grana mensal, tá, uma boa grana por turno, aliás, perdão, e a partir daí a gente consiga, por exemplo, comprar uma empresa e começar a dirigir uma empresa, deixa eu dar uma olhada aqui, ela caiu um pouquinho, tá vendo, ela caiu pra 30%, normal, porque o dividendo dela foi pra 100, tá, o dividendo 100 é muito alto, vamos dar uma olhada aqui como é que tá nosso oponente, só pra gente ter uma ideia, ops, não, é, aqui que eu vi, perfeito, nosso oponente tá fazendo 274 mil, nós estamos fazendo 272, caiu um pouquinho, né, então, por isso que nosso balanço caiu um pouquinho em relação a ele, só que nós temos, nós fizemos mais dinheiro esse turno, então, com certeza, nós fizemos mais dinheiro esse turno, ele tem 1.56 milhões de wealth, mas agora ele tem 285 mil, não, o que é isso? Não em assets, ele deveria ter dinheiro em mãos, não? Ele deveria ter dinheiro, não, aqui, cash, 285 mil, é o que ele tem, é assets mesmo, e market share, ele tem ações de diversos lugares diferentes, por exemplo, ele tá com quase 10% aqui na Polistar, mas ele tem 1% lá na Tandem, e a Tandem também é um lugar, se não me engano, aqui, que tá valendo uma boa grana, olha só, tá dando 26% de profit, tá, infelizmente os dividendos deles são de 80%, então, por isso, eu, eu escolho, tá, continuar, dando, continuar investindo a grana aqui na Polistar, perfeito, vamos participar desse leilão aqui, é um leilão de 54 mil, vai começar em 30, dá pra fazer uma grana, dá pra fazer uma grana, vamos ver aqui, quais os lances que vão ter aqui, 40 mil, isso aqui até uns, até 49, daria pra pagar, mas o que é isso? É um de 52, será? Oh, crap, era que eu te peguei um de 52, não, 58, 58 vai tomar prejuízo, do God, alguém 55, whatever, iris, variris, vai servir pra gente, ah, completar a ambição de alguém, nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui na Polistar de novo, pra ver com quem que nós teríamos preço aqui, galera, esse cara aqui nós não temos acesso ainda, 93 mil pra ele, né, uau, deixa eu dar uma olhada nele, ele é carismático e ele é calmo, ou seja, ele é um bom negociante, eu adoraria, eu tô achando que eu vou ter que usar, que eu vou ter que usar um agente, ele só tem 3%, talvez nem valha a pena, eu poderia usar um agente nele, pra gente conseguir negociar com esse cara, mas de qualquer forma, ele só tem 3%, eu não acho que vai ser tão vantajoso assim, nós podemos continuar negociando com essa pessoa, com essa pessoa, ah, Lucas, qual que é a sua ambição? Comprar isso aqui, você, eu lucraria com você, e você nem tá pagando o preço total, é, não, eu não vou te vender isso aqui, acho que nós podemos achar preço melhor, vamos dar uma olhada aqui, onde que esse negócio entrou, ele entrou aqui em cima, esse, esse, essa coleção aqui é extremamente cara, galera, ela é muito cara, tá, eu acho que essa coleção aqui é a coleção mais cara que tem, dessa, dessa aba aqui de, de antiguidades, tá, mas essa aqui também é bem cara, essa estátua de Vênus de Milo aqui, ela custa mais ou menos uns 400 mil, tá, o vaso chinês custa ainda mais, salvo o engano, ah, então, acho que não vale a pena, acho que eu, de fato, vou vender isso aí, deixa eu dar uma olhada aqui nos meus contatos, só pra eu ter uma ideia de quem pagaria bem por esse vaso, e eu lucraria 3 mil, ok, nós compramos bem, então, compramos bem, a galera tá pagando acima do preço, eu vou deixar correr o turno aqui um pouquinho, pra ver o que que vai acontecer, esse cara tá querendo me comprar ações da Polistar, eu não vou vender, tá, eu não pretendo vender minhas ações por enquanto, eu realmente não pretendo vender, ah, essas ações estão dando uma boa grana, eu vou continuar, na verdade, investindo lá, se eu continuar investindo é o caminho correto, aconteceu alguma lei aqui, vamos ver isso aqui, um quadro extremamente caro, obras de arte são caras no geral, eu prefiro não participar, se bem que eu acho que o lucro disso aqui poderia ser bem bom, né, alguém, esse quadro vai ser vendido por uns 600 mil, mas mesmo assim você ainda faria 100, assim, o problema é que eu não tenho essa grana, tá, não tenho essa grana, simplesmente não tenho essa grana, acho que não vale a pena, ok, o turno aqui já, ok, temos mais um aqui, de 80 mil, perfeito, vamos participar, isso aqui é uma das coisas, troféus sempre vale a pena, sempre tem gente comprando, então vamos continuar aqui, com os troféus, ok, 56 mil, um troféu de 80, uau, esse, esse round nós fizemos uma boa grana, aqui não tem ninguém comprando troféu, vamos vender em outro lugar, na verdade, vamos ver as ambições desses caras, que eu já não me lembro, você tá querendo comprar pictures, exatamente, não vai rolar, você tá querendo comprar uma casa, esse é mais caro ainda, cavalo, você tá querendo comprar ações, de onde? não que exatamente vale a pena, mas, de onde você tá querendo comprar ação? 20k de ações da UUP, ok, vamos lá na UUP, vai eu atrás dessas coisas de novo, vamos na UUP aqui, tem alguém querendo vender? esse cara poderia me vender 20k de ações, yep, definitivamente poderia, me dê 20 mil ações aqui na UUP, por favor, vamos tentar ganhar grana, 20 mil ações, acho que isso tá correto, 2% da UUP, 16 mil, perfeito, vamos negociar, eu preciso de preço, né, o que eu mais preciso aqui é preço, ele vai vender até por 10% mais barato, pra eu ganhar ali 10 mil, é, basicamente é, 8% mais barato, com maior chance, é melhor, ele vendeu, hein, ele vendeu, perfeito, vamos pro round 2, eu gostaria de mais preço ainda, perfeito, negociou, negociou, não vendeu não, ok, vamos pro round, 6% mais caro, com maior chance, ou 2% mais caro, com bem mais chance, 2% mais caro, me parece melhor, né, vendeu, não por muito, ok, vendeu, perfeito, compramos aqui por 93 mil, a gente vai lucrar uma grana aqui, galera, vai dar pra lucrar uma grana aqui, essa, na verdade, deixa eu dar uma olhada nessa companhia, deixa eu dar uma olhada, vamos aproveitar, 2% não up, ah, o profit dela anda caindo, que não é legal, né, tem caído aqui, a gente pode usar, entrar, tem aqui no, visit, share price, market price, não, aqui, profit e margem, mas caiu só nesse round, no round anterior tinha subido, tá oscilando um pouco, né, tá oscilando um pouco, ah, o management dela, o cara, não é tão bom, se ou, isso, diz alguma coisa, você quer comprar de quem, de onde, dá um up, você quer comprar exatamente, dá um up, pagaria 116 mil, eu não vou te vender não, eu vou vender para o cara lá da, aqui da Polestar, essa empresa aqui não é uma empresa tão ruim, mas não é uma empresa que vale a pena investir, tá, tecnologia dela, o boost, é até interessante, mas vamos aqui na Polestar de novo, e vamos vender ações para esses caras, para esse cara aqui, eu quero, eu poderia, tentar ganhar um pouco de confiança desse cara aqui, ok, aqui, eu ainda vou lucrar uma grana, né, que eu comprei por 93 mil, e, ainda vou ganhar lealdade com ele, então, isso aqui para mim está ótimo, tá, isso aqui para mim está ótimo, vamos satisfazer a ambição desse cara, e ele é mais um cara, para que a gente consiga negociar, aqui, na, na Polestar, que pena que eu não consigo negociar com esse cara, que pena, ok galera, vamos, dar uma passada aqui, para achar mais alguém, para, para, fazer as ambições, para ver se tem mais alguém, aqui não, eu já, eu já olhei, aqui não está rolando, na Jetman, pode, talvez, esse cara está querendo, que as eleições dele, seja financiado, esse cara aqui, está comprando troféus, vamos vender, eu lucraria, mas, dá para lucrar mais, então, vamos achar outra pessoa, que compra troféus, na Lurion, Lurion, talvez, aqui tem um cara, comprando antiguidade, eu poderia vender, exatamente, esse vaso aqui, vou lucrar, 13 mil, está ok, vamos vender, maravilhoso, vamos fazer um negócio, galera, esse cara aqui, está querendo vender ações, está vendo, deixa eu ver ações de onde, será que é daqui mesmo, da Lurion Iron Mills, hum, interesting, interesting, tá bom, mas, não, esse cara aqui, está querendo comprar, eu poderia vender aqui, lucrar mais 24 mil, maravilhoso, lucramos mais grana ainda, perfeito, e agora, com a grana que nós temos, esses 390 mil, na verdade, vamos esperar mais um pouquinho, um round, ok, não vai ser muito mais que isso, vamos investir nossa grana, agora, aqui na Polistar, de novo, eu vou tentar negociar com esse cara, vou tentar comprar todas as ações dele, acho que vale a pena, ele não é um cara que, tem muita paciência, para negociar, mas está ok, ok, isso aqui me parece bom, hum, maybe, 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 vendeu, ok, comprei por 12% mais barato, me parece muito bom, 6.66, perfeito, vamos ver quem mais está vendendo aqui, tem você, tem você, esse cara aqui já está com 12% das ações, uau, ele está chegando perto da gente, nós temos, na verdade ele me passou, 13.8, não, nós temos mais, ele provavelmente, com certeza não vai vender nada, para a gente, eu poderia, eu poderia usar um agente, aqui, para diminuir, para diminuir a influência dele, vamos tentar, não, eu quero diminuir a influência, ah, não tem dirt, ah, está sério, deixa para lá, vamos, negociar com ela, com a Alexander, negociar com ela, com ela é um pouquinho melhor, de comprar por enquanto, eu tenho, 337 só, vou comprar aqui, 315, vou tentar comprar 315 de ações, eu vou para 18%, uau, 18% é interessante, eu não gosto, nada disso, na verdade, acho que é muito caro, 10% a mais, é bem caro, vamos pagar, vamos diminuir, negociou, eu acho, acho que negociou, não, vendeu, uau, por 11% mais barato, ok, legal, é isso, Alexander, tamo junto, ela vendeu, por um belo preço, para a gente, nós temos 56 mil ainda, eu poderia tentar negociar, esses 56 mil, poderia tentar negociar, estou fazendo 342 mil, nosso oponente, nesse momento, está fazendo 317, então eu ainda estou à frente, eu tenho 56 mil, eu iria para mais ou menos, 390 mil, no próximo round, 390 mil, dá para participar, de um bom leilão, só que em compensação, eu deveria aproveitar agora, que a Polistar, diminuiu um pouquinho, o preço das ações, é whatever, 50 mil só, 50 mil agora, vai dar para passar aqui, o turno, ok, ah, que é isso, hum, sugeriram, tomar um novo CEO, deixa eu ver esse CEO aqui, não, 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 para com isso, pelo amor de Deus, para com isso, against, não troca o CEO, eu gosto do meu CEO, dá para parar, por favor, ok, o galera está me sacaneando aqui, pô, 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 ok, ah, 401 mil, são lucrando um pouco menos, tive a sensação, esse cara, é, um pouco menos mesmo, um pouco menos, acho que o preço, daqui caiu mais ainda, é, caiu um pouco mais, caiu um pouco mais, não tem problema, não tem problema, ela ainda está lucrando muito bem, o dividendo é de 100%, então ainda está valendo muito a pena, ah, que pena, dá uma certa vontade de participar disso aqui, mas realmente não rola, realmente não rola, eu não quero sacrificar minhas, minhas ações e nem nada do tipo, eu sinceramente acho que não vale a pena, vamos ver se mais algum evento interessante acontece, vou tirar isso aqui da tela, moedas, moedas, ok, acho que não vai dar para lucrar muito, mas vamos participar, sempre é bom, qualquer lucro é lucro, eu vou pagar 250, tranquilo, 256, não mais que isso vai, não era não, uau, 2,96, 2,96, eu pago, 2,96, é isso, mais que isso, eu quero, acho que foi um pouco acima, vamos ver se a gente consegue lucros, você compraria, é de fato eu perdi grana, mas pelo menos eu aumento a lealdade desse cara, perfeito, perdi um pouco de grana, não foi legal não, o que está rolando aqui, uou, tive um acidente, o market cap dela vai cair muito, acho galera, que para o próximo turno, essa empresa não vai lucrar quase nada, ele está lucrando 389 mil, deixa eu ver o que ele fez, vamos ver onde ele colocou essas ações, ele colocou na Polestar, ele ainda continua colocando na Polestar, interessante, vamos dar uma olhada aqui galera, perdi um pouco de grana, o que é ruim, de certa forma, nada aconteceu, vamos lá, vamos tentar negociar essas ações aqui, o lucro aqui ainda está bom, o lucro ainda está bem bom, para falar a verdade, vamos tentar comprar esses 2% de você, eu vou comprar tudo, e eu gostaria de preço, é 1% mais caro eu pago, é vendeu, vendeu galera, acho que vendeu, 1% mais caro eu pago, o problema é que eu vou perder uma pessoa que estava negociando comigo aqui, mas está ok, isso eventualmente aconteceria, eu ainda tenho 203k para negociar, vamos negociar esses 203k, vou negociar um pouquinho menos, 197 talvez, 197 parece ok, vamos negociar isso aqui, eu gostaria de um pouquinho de desconto, porque eu não tenho grana, acho que talvez tenha vendido hein, vendeu, ok, são uns bons negociantes agora, uns bons negociantes, e para o próximo turno nós vamos fazer 433k, quanto o cara vai fazer 433k, então, são uns 30k a frente dele, não muito, não muito, a gente precisa ainda de leilões e coisas desse tipo, para manter nossa frente, aqui em relação a ele, você quer comprar ações na Polestar, um pouquinho de ação só, você me paga 41 mil, deixa eu dar uma olhada em uma coisa aqui, aqui, Vênus e Milo, 263k, eu falei errado né, eu falei que era 400k, 151k, esse cara quer me comprar, não vale a pena, sorry, não vale a pena, eu não vou vender, por mais que você esteja me pagando, é um lucro né, é um lucro em relação a esse turno, pelo menos, deixa eu ver se tem mais alguém que poderia negociar comigo, eu poderia comprar as ações de volta, esse é o problema, não tem mais ninguém que poderia negociar comigo, não tem mais ninguém, ela volta em 7 dias, era para negociar com ela de novo, mas nada me garante, que ela venderia, de qualquer forma, de qualquer forma, é lucro, um pouquinho de lucro, né, não vale a pena, não vale a pena, vamos participar desse leilão aqui, faz esse turno, vamos participar desse leilão galera, que eu acho que vai dar para fazer um lucro, com aquela estátua, não é uma estátua que eu pretendo manter, é uma estátua que eu pretendo negociar, vamos participar aqui, até uns 250, até 240 mil, seria um belo lucro ainda, não está me lucrando, em 20 mil, uau, está em muito acima, 257, vou ao máximo, não vou acima disso não, 257, talvez a gente faça, um pequeno lucro aqui, pequeno, não muito, passar um pouquinho do turno, vou passar um pouquinho do tempo aqui, 284 mil, aparentemente, o profit da Polistar caiu, esse cara está pagando 7.69, não vou vender, não vale a pena, ele quer comprar 7%, não, ele quer comprar 9.89%, das ações aqui da Polistar, não, 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 tem que, por enquanto não, só para a gente ter uma ideia, eu cliquei ali completamente sem querer, se for um misclic, o cara está fazendo 474 mil, ele tem que pôr 2.22 milhões de Wout, eles estão fazendo 284, e provavelmente ele colocou a grana dele, ainda na Polistar, é isso mesmo, está com 23% na Polistar, a briga aqui está acirrada, está bem acirrada, para falar a verdade, está bem acirrada, essa briga aqui está bem acirrada, vai ser complicado, galera, a negociar aqui, olha, ele comprou as ações todas, da outra mulher, dessa aqui, não, o que? agora eu vou começar a fazer, maus negócios, negócios não tão bons, olha o tamanho da influência desse cara, o que? como que ele tem 153 pontos de influência? aí fica complicado, né galera, vou ter que começar a comprar caro aqui, vou ter que começar a comprar caro, ok, vamos, inicialmente, vender o que nós adquirimos aqui, ela está lucrando 28%, isso está ok, não se tem alguém aqui comprando antiguidade, aquela, aquela estátua é uma antiguidade, o cara aqui compra tabaco, etc, não vale a pena, o outro quer ser financiado, também não vale a pena, Angel Master, tem um cara ali querendo vender ações, da onde? da Angel Master, da própria Angel Master, por enquanto não, deixa eu olhar uma coisa, essa empresa aqui, é uma empresa interessante, talvez, de nós tentarmos controlar, a Angel Master, ela está lucrando 4%, é uma empresa barata, se eu tiver aqui uns 400 mil, eu consigo comprar ela, talvez dali para a gente, ganhar uma grana nela, fazer uma grana nela, porque o segredo é, você tem que comprar a empresa, você tem que fazer ela lucrar, e quando você dobra, o preço de mercado dela, alguma coisa assim, você vende a empresa de volta, para pessoas, você vende, e daí vai valer a pena, nós somos na Angel Master, vamos aqui na Lúrio, se tem alguém querendo, comprar a antiguidade, por aqui, aqui também não, você vai ficar preocupado, é a Emigin, ter que viajar, só para vender aquela estátua, seria bem ruim, Jetway, olha o voto, quem é isso, alguém aqui, você, 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 você não pagaria nada, você então, você também não pagaria nada, não posso ter esse tipo de prejuízo, você me deu, talvez, não, pride, olha, eu estou achando que nós vamos ter que manter aquela estátua lá, você, você está com um cara que vai, ah, não, security, você, você é o cara, galera, realmente estou preocupado, eu não queria manter isso aqui em mãos não, Uau, a gente não vai conseguir vender, a gente não vai conseguir vender, não, você, não, galera, é bem isso mesmo, não tem ninguém para comprar isso aqui não, esse cara está longe, qual que é o seu wealth? 95 mil, definitivamente você não pagaria muito para essa estatueta, esse cara, o wealth dele é 298, provavelmente ele também não pagaria muito, seja 250, provavelmente você também não paga muito, pagaria 110, talvez a gente tenha que ficar um turno sem participar de alguma coisa, uau, isso aqui seria lindo de participar, isso aqui poderia dar uma belíssima grana, mas obviamente a gente está sem dinheiro agora, galera, eu vou encerrar, eu vou encerrar esse episódio, espero que vocês tenham gostado, mais que eu apresentei vocês comigo, deixem nos comentários o que vocês acham, quais deveriam ser nossos próximos movimentos, Mais que eu apresentei vocês comigo, aquele abração do ar, até mais, tchau, Obrigado.